Camboriú se prepara para mais um encontro dos Gideões. Este é o 32º ano que o evento é realizado e a expectativa dos organizadores é de que mais de 150 mil pessoas passem pela cidade entre os dias 26 de abril e 5 de maio. Além de religioso, os Gideões movimentam a economia da região. Para o 32º ano do evento, a expectativa da Secretaria da Fazenda de Camboriú é de emitir cerca de 560 alvarás temporários. As licenças custam entre R$ 350 e R$ 900 e podem ser adquiridas durante o evento. Os alvarás podem ser solicitados na Secretaria da Fazenda, na própria Prefeitura, que vai atender durante todos os dias do evento em forma de plantão. Além do comércio, a expectativa é que o evento religioso movimente também a rede hoteleira e a economia das famílias, que costumam alugar as próprias casas para os fiéis que vêm de fora. Os Gideões começam no dia 26 de abril, sábado, num evento marcado para as 7h30 da noite no Ginásio de Esportes, no centro da cidade. Agradeço a Casa de Fazenda de Sunni cumprindo o evento armado para as queiza cumprindo o evento de